Falar sexo já é uma coisa que dá um certo bloqueio, né? Então as pessoas falam claramente, meu filho tem uma malformação cardíaca, mas não fala que tem uma alteração sexual. Temos um conceito que vem do ginásio, né? Que o indivíduo 46XX é sempre mulher e o XY é sempre homem. Isso não é verdadeiro. Um para 25 mil indivíduos XY é mulher. E um para 25 mil indivíduos 46XX é homem. Os distúrbios da diferenciação sexual são inúmeros. E a maior parte deles é de origem genética. Tem vários genes envolvidos, tanto na diferenciação da gônada em ovário e testículo, e também na diferenciação dos genitais externos, que vai depender do tipo de gônada que se desenvolveu. Existe uma confusão entre o transgênero, que é o indivíduo fisicamente normal, que se identifica com o sexo contrário ao sexo biológico. Eu sou fenotipicamente mulher, mas eu me identifico, tenho uma identidade de gênero masculina. Eu me sinto homem e procuro mudar os meus genitais para o masculino. Isso é uma situação totalmente diferente do paciente que nasce com uma ambiguidade genital. E nós não temos distúrbio de identidade de gênero em pacientes com genitália ambígua. Quando tem, o paciente se manifesta, por exemplo, um menino XY. Existe uma deficiência da síntese de hidrotestosterona, que é a doença que mais está associada à mudança do sexo social. Por quê? Essas crianças nascem, elas são XY, são meninos, e elas nascem com a genitália muito feminina, muito. Quase todos eles, se você tem uma ideia, são registrados como mulher. E aí, se você não faz esse diagnóstico, a criança vai evoluindo com a mulher, só que ela tem testículo e produz testosterona. E à medida que ela vai crescendo, ela muda a identidade dela para masculino. Então, mais ou menos 50% dos pacientes que não é diagnosticado e tem os testículos funcionantes, deseja mudar para o sexo social masculino. Embora os distúrbios do desenvolvimento sexual sejam bastante comuns, esse é um assunto pouco ventilado. Primeiro, porque os pais, de certa forma, consideram isso como se fosse um estigma. E eles querem defender os filhos de ter conhecimento desse diagnóstico. Então, nós temos vários pacientes que, dentro da própria família, muito poucas pessoas sabem que a criança nasceu com uma malformação do genital. E a malformação do genital é uma malformação como outra qualquer. Não há diferença entre malformação, por exemplo, da face, um lábio leporino, uma malformação cardíaca e uma malformação do genital. Então, quando a criança nasce com a genitália atípica e que esse sexo não pode ser definido só pela avaliação externa, você tem que retardar o registro da criança no sexo social. E isso, obviamente, é uma situação muito complexa. Todo mundo perguntando qual é o sexo do bebê e você não sabe o que falar. E nesse momento, muitas vezes, se tomam condutas apressadas, para se livrar daquela situação estressante de ter que aguardar para definir o sexo. Então, muitas vezes, o diagnóstico é errado, o que se fala para o pai. Às vezes, o médico passa para o pai o que ele sentiria se o filho fosse dele, a angústia que ele teria, entendeu? Então, isso tudo não são condutas adequadas. E para isso, você tem que ter treinamento. Então, a gente tem que fazer exames. Muitas vezes, é fácil definir isso. Outras vezes, não é tão simples. E depende de alguns exames mais sofisticados. Então, é uma doença que tem que ser tratada em centros com recursos. Eu faço parte do grupo que foi fundado pelo professor Walter Bloise, há 40 anos, 50 anos atrás, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Por quê? Porque essas doenças, elas são relativamente raras, em relação às mais prevalentes. E você precisa desenvolver um núcleo multiprofissional. E o Hospital das Clínicas é um centro terciário que reúne todas as características. E além, claro, do laboratório para você fazer o diagnóstico dessas doenças. Muitos pacientes vêm adultos nos consultar para corrigir a genitália, às vezes, com 20, 30, 40 anos. E esses pacientes mostram um sofrimento muito grande ao longo da vida. de discriminação, de dificuldades, dificuldades sociais. Então, a gente tem certeza que corrigir precocemente é muito importante na qualidade de vida. Só que você tem que corrigir de forma correta. A gente tem que corrigir de forma correta.